Tudo bem? Seja bem-vindo ao vigésimo quarto dia de leitura de agosto. Vamos nesse dia continuar a aprender e relembrar mais da palavra de Deus que é a lâmpada para nossos pés. Vamos lá! Ezequiel capítulo 1 E aconteceu no trigésimo ano no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Kebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Kebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era sua aparência, tinham a semelhança de homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, ilusiam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como rosto de homem, e do lado direito todos os quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os quatro. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha duas asas juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas, era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto, e a sua obra, era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos, que faziam medo, e estas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam de fronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles. Porque o espírito do ser vivente estava nas as rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado. E cada um tinha outras duas asas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 2. E disse-me, Filho do homem, ponte em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. E disse-me, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó Filho do homem, não os temas nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarsas e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó Filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca, e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, e suspiros e reais. Ezequiel capítulo 3. Depois me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala a casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviará, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouvi-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o espírito me levantou, e me levou, e eu me fui amargurado, na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abib, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Kebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali sete dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouviras a palavra e avisá-loças da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas, avisando-tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Kebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque eles são casa rebelde. Chegamos ao fim de mais uma leitura diária. Venha retirar lições importantes para nossa vida e examinar mais profundamente esses capítulos conosco em nosso devocional. Esperamos você lá!